Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar Levantar um clamor pelas vidas aqui que estão ligando pra nós A Margarete Rocha, ela se reconciliou com Jesus Ela pediu a oração pela sua vida e pelo seu casamento A obrigada pastora que ela vai orar conosco hoje Nós três aqui, estaremos levantando esse clamor A Normélia aqui de Manaus pede uma porta que o Senhor venha abrir Uma porta de emprego para o Hudson Porque ele não quer compromisso com Deus Vamos orar primeiro que Deus venha abrir uma porta no coração dele De cura, de busca pra que ele seja abençoado Vou pedir pra pastora Glaucia Lucineide de Alphaville, Goiânia Ela agradece a pastora Cláudia e diz que o programa está uma benção Olha só, pessoas de Goiânia aqui assistindo a tua terra, né Glaucia? Você vai segurar aqui A Lucilene, libertação de Edeilson dos vícios das drogas Maria, do Rio de Janeiro para a restauração da saúde Sofreu aneurisma Filomena, salvação, libertação dos seus filhos Aqui estão os nomes deles Carla, pela sua vida sentimental Um problema que ela está passando Nós vamos orar Orar pela Rita Cardoso, sua família, libertação, salvação Todos os membros do grupo de oração Casa de Davi Orar também pela Alda Rodrigues Toda a sua família Simone, pede pela família, libertação do seu esposo, Elson Edna, de Campo Grande, Rio de Janeiro Por sua família, salvação, libertação De Crispim e Gilzane Por uma causa na justiça Santana, pela sua saúde Não anda mais, mas crê que o Senhor pode fazer milagres Nós cremos, amém Maria Dalva, pela sua saúde Pelo seu esposo, Elê Nivaldo E Graça, pede pela sua saúde Vai fazer uma cirurgia A Crisane, pela conversão, libertação do seu esposo Seus irmãos que estão desviados dos caminhos de Deus E Lúcia, por toda a sua família Nós vamos levantar nesta manhã um clamor Você vai se juntar a nós Porque nós vamos, nesse momento, fazer algo Que é tão especial Que coroa esse programa Assim, fecha com chave de ouro É que é para Deus as nossas causas Eu vou pedir para a pastora nossa fazer essa oração Amém? Pai, nós queremos te glorificar Queremos engrandecer o teu nome Por tua presença real aqui nesta manhã Senhor, nós apresentamos diante de ti Esses pedidos de oração Tantas causas específicas, Senhor Consideradas aos olhos humanos impossíveis Mas nós estamos clamando a um Deus do impossível A um Deus que pode todas as coisas E nós queremos te pedir nesta hora Visita, Senhor, cada lar, cada família Representada nesses pedidos Cada causa específica Trazendo cura, Senhor Milagre na alma, no corpo físico E principalmente na vida espiritual Aleluia Que haja, Senhor, reconciliações neste momento Um reencontro contigo Que haja salvação de vidas, meu Pai E nós ministramos a bênção do Senhor Na autoridade do nome daquele que está acima de todo nome Aleluia Jesus Cristo Aquele nome que tem poder Aquele nome que transforma Que salva e que liberta Em nome de Jesus Amém Terminamos aqui o programa Tem mais dois minutinhos Que vençam Quero agradecer A minhas amigas Pastora linda Que está aqui conosco hoje Esposa do pastor Wesley Pastora aqui em Manaus Na área 324 Muita amiga também da pastora Glaucia A Nanda Exatamente Perdão, eu estava esquecendo aqui E como a Glaucia tem amigos Pessoas ligaram de Goiânia Pessoas que estão em Goiânia Aqui em Manaus Já vieram ao encontro dela E eu vou dizer outra vez Eu quero que você venha mais vezes Glaucia Eu sei que o Senhor vai abrir essa porta Essa oportunidade Para você ministrar Ser esse canal de bênção É isso que Deus quer, sabe? Não é só a Glaucia Nem a pastora Nanda Nem a pastora Raquel Essa chamada é para todas nós Você que nos assiste hoje Fala, eu quero ser uma mulher de Deus É só você abrir espaço Na tua vida para Deus E quando você deixa Deus ser Deus Você vai se surpreender Com aquilo que Deus vai fazer na tua vida Assim como a Glaucia foi usada A pastora Nanda também A minha vida Deus quer também levantar você Em fidelidade a Ele Essa palavra me impactou muito Estou aqui remoendo ela Vou passar o dia remoendo ela Porque é assim que Deus quer E você também vai passar o dia Refletindo nesta palavra poderosa Às vezes essas palavras assim São as que mais impactam o nosso coração Palavras que nos fazem refletir Para nós entendermos Que o pecado nos veste com uma capa de engano A gente acha que está tão bem E não estamos tão bem Precisamos refletir, amém? Fique na paz de Deus Fique na graça do Espírito Santo Fique na comunhão dEle Tenha um dia de muitas vitórias hoje Fique na paz E até nosso próximo programa, amém? Se Deus assim permitir Obrigada, pastora, pela tua presença com a gente Obrigada, amiga Deus abençoe você Fique na paz de Deus Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E até nosso próximo programa, amém?